Olá pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo interessante onde eu vou mostrar a minha estrutura por dentro, uma coisa que normalmente eu só mostraria para os meus alunos mentorados, todas as pessoas que participam do meu projeto ou entram em contato diretamente comigo. Eu tenho uma estrutura aqui de AD própria, inclusive tem até aplicativo de celular disponível para vocês baixarem. Se você quiser assistir as aulas, os cursos, as análises, também você pode fazer isso pelo seu celular. Então vamos lá. Dentro da minha estrutura aqui, meus queridos, eu tenho o meu curso de AdSense, que é um dos maiores cursos de AdSense do Brasil. Eu já fiz todos os cursos imagináveis de AdSense aí do Brasil. Eu tenho um conteúdo mais extenso e mais atualizado, inclusive eu passo a minha perspectiva de como eu vivo de AdSense, como funciona para mim, eu só passo as estratégias que funcionam. Então é um curso extremamente completo de Google AdSense. Talvez um dos cursos assim onde eu boto realmente a minha experiência de longa data no aprendizado que eu tenho com a plataforma do Google, de monetização de tráfego, de monetização de conteúdo, etc. Como bônus dentro desse projeto vem o projeto do Facebook Orgânico, onde também ensina as estratégias que me levaram a ter mais de 4 milhões de seguidores dentro do Facebook, onde eu uso o Facebook para trazer muito tráfego para os blogs e gerar muita receita por conta disso, porque a receita acontece quando entram os visitantes dentro do seu site. Existe também a modalidade de monetização do Facebook. Você pode monetizar vídeos dentro do Facebook, então eu criei um curso completo ensinando você como monetizar dentro do Facebook. Então ensino também a fazer os vídeos, editar, colocar informações de pagamento, como que você vê a sua legibilidade, etc. Só para mostrar aqui por dentro para vocês, o curso do AdSense especificamente, tem toda a introdução sobre o Google AdSense, o que esperar, quais são os requisitos, os progresso, certificado, nós temos aqui um módulo inteiro de configuração do blog. Essa parte é interessante porque normalmente os cursos que vocês compram por aí vão ensinar você a criar um blog do zero, servidor, blog, programação, uma parte que não precisa existir isso aí, você não precisa perder seu tempo aprendendo essas coisas. Na minha visão, eu facilito a vida das pessoas para elas ganharem dinheiro mais rápido, dando a elas a ferramenta pronta. Então, além de você ter o curso, você tem a ferramenta também. Então isso aqui é um blog, o modelo de blog que eu entrego para os meus alunos. Ele já vem todo modelado, tudo que você está vendo aqui, absolutamente tudo. Cores, design, tudo é editável, tudo, completamente. Você pode fazer qualquer nível de layout aqui dentro. Mas ele já vem com essa base aqui para você, pelo menos, começar. Já vem com a estrutura de post, a estrutura de menu de categorias, já vem com políticas de privacidade, páginas sobre nós, fale conosco, página de pesquisa, vem com rodapé, vem com várias coisas bem estruturadas. Vem com termo de aceite, o site já está todo responsivo. Se eu reduzir aqui a tela, você vai ver que ele se adapta aos dispositivos móveis. E você tem uma flexibilidade enorme para testar anúncios do AdSense aqui dentro. Você pode construir realmente uma estrutura vencedora com esse setup. Ele é em WordPress, tem o Elementor Pro por trás. Eu até abri aqui o Elementor Pro para vocês terem uma ideia. O Elementor Pro, o anual dele é 49 dólares, gente. 50 dólares por ano só para você ter uma licença. Você já vem com a licença do Elementor Pro aqui dentro da nossa estrutura de blog. Vamos só arredondar aqui para 50 dólares ano. Estamos falando de mais de 250 reais por ano. Somente uma licença de um plugin dentro de uma estrutura. Sem contar que aqui você vem com um servidor, VPS, otimizado, aguenta qualquer nível de tráfego. Você pode trazer até um grande portal aqui que nós vamos atendê-lo. Então, isso aqui está incluso dentro do nosso projeto. Dentro dos nossos módulos, aqui eu ensino você a configurar, mudar o DNS, ajustar o seu domínio, entender sobre a criação de artigos, que é uma coisa fundamental. A importância de você criar um bom artigo, fazer o SEO desse artigo, ser produtivo na criação dos artigos. Eu ensino também sobre a aprovação do AdSense, que é um dos processos mais complicados, um dos processos mais rigorosos para quem está começando, é o de aprovação do AdSense. Graças ao bom Deus nós temos uma assertividade de quase 100% de aprovação dos nossos alunos, porque nós seguimos aqui todas as aulas. Eu ensino basicamente o que você precisa fazer para ser aprovado, todas as regras, tudo o que você precisa fazer. Depois que você é aprovado, eu ensino para vocês como colocar os anúncios no blog, os posicionamentos, como é que você coloca o anúncio aqui no topo, como é que você coloca o anúncio dentro do artigo, entre os parágrafos. Então, tudo isso eu ensino aqui nesse módulo. Ensino também a criação de fanpage no Facebook. Eu ensino também as técnicas de você fazer anúncios patrocinados em ferramentas como o Facebook AdS, para você buscar artigos que têm uma rentabilidade maior que o normal, maior que o normal para você fazer o chamado arbitragem. Então, eu ensino tudo isso aqui nesse módulo. E eu também tenho aqui até a inclusão bancária, como que você vai receber, como que você configura isso dentro da sua conta, ou seja, o curso completo do começo ao fim, tanto para quem está começando, como para quem já está no mercado. Também tem o módulo bônus aqui do Tabula. Eu ensino a ter resultados acima da média dentro do Facebook. E aulas bônus, todas as aulas bônus e aulas novas, eu coloco uma aulas bônus, uma super aulas aqui, que você vai poder assistir. Eu sempre atualizo o curso. Se o AdSense atualizar, eu atualizo o curso também. Então, você vai sempre ter essa atualização. Análise dos blogs dos alunos é uma coisa que eu faço para os meus alunos. Então, nós temos um grupo VIP de alunos no WhatsApp. Só não vou mostrar ele aqui, porque são dados das pessoas. Mas nós temos grupo de alunos dentro do Facebook e grupos de alunos dentro do WhatsApp, que é onde você vai poder tirar suas dúvidas, mas também pode tirar as dúvidas dentro das aulas. Então, veja só. Eu faço análise quase dos blogs dos nossos alunos. E essas análises ficam disponíveis aqui para você. Você vai ver aonde que esses alunos erraram. Então, você vai ter aí uma ideia do que você vai fazer para você ter sucesso com o seu blog. E entrando no projeto, também posso avaliar o seu blog. Gente, isso aqui é o meu conteúdo por dentro. Todo o projeto que eu desenvolvi, sem contar os bônus. Eu nem mostrei os bônus por dentro. Atualizações eu faço. Eu converso diretamente com meus alunos. Normalmente, os mentores, as pessoas que fazem cursos, não dão a oportunidade de você falar diretamente com o professor. Então, essa é uma oportunidade que eu dou também para os meus alunos. Eu acho isso que é um diferencial. Eu quero ganhar dinheiro assim como você. Mas eu acho que para você ganhar dinheiro, primeiro, você precisa gerar valor para as pessoas. E eu faço disso. Isso para mim é uma paixão. Dar aula, ser professor, criar coisas que ajudem as pessoas a terem sucesso no mercado digital. Então, é isso, pessoal. Mostrando aqui a estrutura, a nossa estrutura por dentro. Espero que você goste. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, tem um botão aqui embaixo desta videoaula, onde você pode entrar no projeto, que também é um valor extremamente acessível. Eu não exploro valores desorbitantes. Eu deixo um bom custo-benefício para que as pessoas que realmente estão começando no mercado digital, ou as pessoas que já estão no mercado digital, ou que já têm blog e querem agregar o seu conhecimento, assim, não anera ninguém. E você ainda pode também participar do nosso grupo de alunos. O grupo de dúvidas do WhatsApp, que tem não exatamente o VIP de aluno, mas o de WhatsApp. Que você pode entrar e tirar as suas dúvidas. Gente, fico por aqui e vejo você numa próxima.